Sou preto velho, preto velho como a noite sem estrelas, sou preto velho, preto velho como as vidas de meus irmãos, mas se ainda sou um preto velho, é porque trago em mim as marcas do tempo, como as marcas de Cristo, essas marcas são as estrelas de minha alma, de a minha vida. Sou preto velho, mas a brancura do linho de estampa na simplicidade do meu olhar, que tenta ver apenas o lado bonito da vida, sou preto velho sim, mas é na experiência de vida, e se adquire verdadeiramente com a sabedoria, aquela que vem do alto. Sou preto velho, preto velho no falar, preto velho na mensagem, preto velho nas tentativas de acertar, a minha força eu a construí na vida, na dor e no sofrimento. Não só sofrimento, como alguns entendem, mas naquele decorrente das lutas, das dificuldades do caminho, da força empreendida na subida. A força da vida se estrutura nas vivências. É a minha medida que construímos nossa experiência, que a força se apodera de nós, nos envolve e nos então, nos saturamos dela. É a força, é a coragem de ser você mesmo, não se acovardar diante das lutas, de continuar tentando e lutando. Sou preto velho, sou forte, mas quando me deixo encher de pretensões, então eu descubro que sou fraco. Quando aprendo a sair de mim mesmo e ir em direção ao próximo, aí eu sei que me fortaleço. Sou preto velho, sou andarilho, eu sou preto velho, sou preto velho, sou um ser humano, sou como você, sou o espírito, sou errante, aprendi de mim mesmo. Na estrada da vida aprendi que até hoje e possivelmente para sempre serei apenas um aprendiz de vida. Pelas estradas da vida eu corro, eu ando, tudo isso para aprender que, como você, eu sou um cidadão do universo, viajor do mundo, sou um semeador da paz. Eu sou um preto velho, sou um nego velho de Aruanda. Eu sou um espírito, encarnado e desencarnado, ajudando a cada um que precisar de mim. Quem sou eu? Eu sou um preto velho, um avô, um amigo, um pai, a sabedoria ancestral. Eu sou um preto velho.